Salve, 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 Ginga Street na área! Mano, é salve, 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 Ginga Street na área! É integrante novo, tá aprendendo. Eu achei que era maçã e canela. Rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Hoje com o nosso integrante novo, o Igor Neleng. Novo goleiro do Ginga Street. Vocês me viram tanto, o novo goleiro. Não posso ouvir nesses vídeos deles, cara. Que o Diego fica botando essas ideias na cabeça das caras. Os caras ficam com essa parte falida. Toda vez é você, cara. Eu te conheço. Posso falar? Abriu a janela de transferência. Por causa da quarentena, contratamos. Rapaziada, rapaziada, um vídeo diferente pra vocês. Beleza? O vídeo vai ser o seguinte. Igor Rezende no gol, craque, melhor do YouTube. Um vai driblar e dois vão defender. É um contra dois. Vamos fazer na ordem. Um no gol, dois defendem, um drible. É isso. Beleza? São cinco chances pra cada um. Rapaziada, é isso. Só pedalada do ar. Sem maldade, é só ar. Vem pro fute, vem família, lado a lado. É só a pauleira. É nóis, tamo junto. Rapaziada, é o seguinte. A defesa combina com a estratégia. O cara que vai pra cima tem que ir pra cima e fazer o gol. Léo, você confia em mim? Com certeza. Então eu vou dentro. É poucas. Vai, valendo. E aí E aí O que é isso? Cara, ele tá cansando. Mas tem que ser alternado, hein? Eu cansei, imagina o Lu. Vai pra cima do Lu que o Lu tá cansado. Certamente. O que eles tão falando? Fecha a esquerda do Diego. Treino de intensidade, hein? Cansa. Pode ir? Vai. Mas quem vai vir em cima? Oh! Um gol desarmado da hora. Vamos os dois. Tem alguma estratégia aí? A minha estratégia é colocar pra correr e chutar. Ver onde a cultura vai estar, ir pro lado contrário e finalizar. Valendo! Boa, Lu! Oh, Jabba, se você freia, o Lu passa reto. Não ia ter que ter que parar, não. Ele perdeu o ângulo. O Lu já ia frear. Eu falei pra você que era difícil esse desafio. Muito louco! Rapazé, tem que entender. Respira, irmão. Que cansa o desafio. Mas a gente faz a Vera. Tem que pra vocês verem que é da hora e é difícil. Se fizesse um bagulho deixando, igual os outros canais fazem. Mas não tem graça. Segundo... Segundo arranque, né? Já tô morto, juro. Aí cansa muito. Cansei só de ver. Olha, vou dentro. Tentar pentear mesmo. E aí, qual é a estratégia? Mano, não tem estratégia, sabe por quê? Os dois são rápido dribando. São rápido marcando também, é difícil. Oh, tá vindo os dois. Dá uma meia lua aí, né? Joga no meio. Valém. Vem na bala da forçada, mas... Tô morto. Vamos ver agora. Tô morto, já muda a ser triste. Tô morto, não, 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 não. Tô morto, já muda a ser triste. Quê? Como se conclui? Léo, chega aí, vamos trocar uma ideia legal aqui, mano. É que você tá cansado? Eu não, tô com o fôlego de boa. Eu não sei que os caras tão cansados, velho. Tá tão tranquilo esse vídeo, velho. Tão de boa. Já tá tanto tempo gravando aqui. Mentira, tem 3 minutos e 47 segundos. Os caras tão completamente com a língua de fora. Dá uma respirada, irmão? Nem, mas não sei o que eu faço. Tô sem... Tira atividade, como é a velha, o bagulho. Fala que velocidade o japa tem. Ele é embaçado, mano. Correndo, velho. Você vai ter que usar uma explosãozinha pra finalizar, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, ele é o que a bolsa, senhor! É, ele é o que a bolsa. É, ele é o que a bolsa. Aponta a marca. Aponta a marca. Foi nada? Segue o jogo. Segue o jogo. Serimeiro? Se você chamar a marcação pra cá, pra você ter vantagem na velocidade é melhor, deu certo na segunda, né? Terceira, terceira. Se fizer pra dentro da área, eu dou pênalti. E aí, o que você faz pra dentro da área? Ei, isso aqui é um treino, fio. Isso é um treino. Vou tirar o boné, que aí eu vou correr mais rápido. Ela é muito mágica na cartão. Quem mais vai ficar louco? o meu coração, o meu coração te atirar ele estar aqui para fazer e para falar o meu coração está preocupado a gente também passa junto com a testa a preocupação é muito bom o meu coração é muito importante o que ele está falando o quanto a gente vai usar o próximo vídeo o resto é um sábado a gente vai fazer a decisão Vamos sufrir a nossa jornada bonita! Se tu ser tu e vieni! Tirei o boné e falei Léo, ia correr mais! Passou no meio! Muito rápido! Até agora eu não vi! Passou mesmo, é certeza? Passou! Voltou o boné! Já bati no boné, eu coloco o boné! Cadê o boné, irmão? Passou! 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 Ah, mano! Se fosse que a bola cheia, ele ia tomar! Juro que... Que drible! Eu fui! Não, se a bola tivesse cheia, ia! Acontece! Não deu! 20 dias parados! Mas é bom que ganha um físico, velho! Que eu tô meio cheinho, né? Cês sabem! Correspondendo com as expectativas do brasileiro, mas infelizmente eu consegui um resultado positivo! É muito bonito ver a dedicação desse atleta! Rapaz responsável, dedicado, trabalhador! Que está aqui pra fazer e pra falar, amigo! Diego colocou o boné! Diego colocou o boné! Tá parecendo o vocalista do All Start agora! Com essa franja amarela saindo da frente do boné! Olha lá, ele arruma daqui, arruma dali, arruma de lá! E lá vai ele! E lá vai ele! E lá vai ele! Botou na frente! Botou na frente! Arrumou o boné! Ficou de lado! Sérgio Balandro! Tirou o boné! Sérgio Balandro, tirou o boné! Deixa eu tirar! É agora! É agora! Parou na ponta dos dedos! Pisadinha! Pisadinha de novo! Referência clara! Desenho de Japa! Levor na direita! Pode bater! E gol! Esse desafio é só pra quem corre mesmo! Tem físico, Japa! Não dá! Eu não consigo, mano! Mano, obrigado por esse desafio! Foi muito bom! Eu não treinei ontem! Então pra mim foi um treino hoje! Tem o Japa pro último ainda? É que ele já ganhou, né? Mas ele pode fazer o segundo! Você quer humilhar, Japa? Vamos tentar! Vamos tentar! É o treino! Vamos lá, Japa! Vigulas! Vigulas! Que vai dar deusa, Mexico? Caramba! Vai bater! Uauu! Que bater! 1 a 1 2 gols 1 a 1, fiz o gol Ah, não posso fazer o gol Rapaziada, se inscreve no canal Deixe seu like, agradeceu o Igor Rezende Novo integrante, comenta o que vocês acharam dele Mais novo figurante do canal de Bistrit Segue nossas redes sociais, arroba alucaneta 10 Igor Rezende 12, Brasil Kickers, estamos juntos Não, o que? Sim, Bistrit Brasil Kickers, se inscreve lá no canal do PZK Por favor, estamos juntos, nós temos que gravar Arroba em Japa 7, arroba Diego Oficial Arroba a Jingle Street, mano, sem maldade Que esse bagulho, velho, só o Japa que tem físico pra cara Se tiver alguém com um balão de oxigênio que ele vai patrocinar a gente A altitude jornada franco está demais Aqui no seu pé Se o Japa está precisando de balão de oxigênio Eu então Valeu por você existindo Amigo Tchau 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 Tchau